Você tem um iPhone aí e ainda não sabe como fazer figurinha diretamente da sua galeria? Vem comigo que nesse vídeo você vai aprender de uma forma muito fácil, sem baixar nenhum aplicativo e fazer figurinha diretamente da sua galeria com as suas fotos. E já te lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no meu canal e deixa o seu like se você gostar ou se esse vídeo acabar te ajudando, tá bom? E ativa o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo aqui, o YouTube vai te notificar, tá bom? Então bora pro vídeo. Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou começar um vídeo aqui totalmente diferente de tudo que eu trago aqui no meu canal, né? De conteúdo. Mas como eu sempre falei pra vocês, aqui meu canal, ele é um canal que eu sempre gosto de mostrar um pouco de tudo da minha vida. Todas as áreas, tanto beleza, como dona de casa, um pouco de tudo, né? E hoje eu postei um vídeo pra vocês aí nos shorts de como que faz figurinha diretamente da sua galeria, sabe? Pegar qualquer foto da sua galeria e fazer virar uma figurinha no WhatsApp. Lembrando que o meu celular é o iPhone 11, ele já tá com a atualização mais nova, tá? A atualização mais recente. Eu não sei se pra outro tipo de celular, sem ser iOS, se consegue fazer desse jeito, tá? Como eu tenho um iPhone, eu só consegui testar no iPhone mesmo, tá? E só com essa atualização mais recente. Porque a minha irmã tem um iPhone e ela não tava com a atualização tão recente, ela não conseguia fazer. Então isso tem que estar com a atualização mais recente, tá? O que eu vou fazer? Vou deixar aqui meu celular pra vocês, espelhado, mostrando pra vocês como que eu faço pra poder criar essa figurinha diretamente da minha galeria pro WhatsApp, tá? Porque como eu fiz um vídeo aí nos shorts, vocês acharam que ficaram muito rápido. Porque shorts é bem curto pra poder fazer vídeo, né? Então é vídeo rápido, então aqui eu consigo fazer um pouco mais detalhado pra vocês, tá bom? Vamos lá, é bem simples. Você vai entrar na sua galeria, vai escolher uma foto que você vai querer usar aí pra poder fazer a sua figurinha. Vai apertar em cima da sua imagem que você quer usar. Você vai esperar aquele contorno que faz da foto, completar tudo e colocar em copiar. Copiando, você vai lá pro WhatsApp, aperta em colar, como se fosse mandar uma mensagem normal, sabe? Aperta em colar e você vai enviar a sua figurinha. É importante lembrar que se você quiser usar aquela figurinha sempre, você aperta em cima, deixa aparecer aí em adicionar em favoritos ou figurinha e coloca em favoritos aquela figurinha nova pra você poder usar onde você quiser, tá bom? E é um modo bem fácil de você conseguir criar novas figurinhas. E eu só consigo fazer com imagens, eu não consigo com vídeo, aquelas figurinhas de vídeo, sabe? Eu nunca consegui, só com imagem mesmo. Eu já tentei com vídeo, não foi, tá? E lembrando que é o que eu falei pra vocês, eu só consegui com o iPhone mesmo, com outro tipo de celular eu não consegui. Tentei com o celular do meu esposo, que é o Samsung, não foi, tá bom? Então eu não sei te dizer se realmente pra outro celular ele vai, tá? Mas se você quiser testar aí no seu celular pra ver se ele vai, deixa aqui no comentário qual é a marca do seu celular e se funciona ou não esse modelinho de você conseguir fazer figurinha pro WhatsApp, tá bom? É um vídeo bem rápido, é só pra poder explicar mais detalhadinho como que você faz a figurinha do WhatsApp. Como no shorts ficou muito rápido, não deu pra entender muito bem. Então eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva também. E ativa o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo aqui, o YouTube vai te notificar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!